Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e dê esse like maroto aí pra ajudar o canal. Galera, acabei de ganhar aqui o Tyson. O Tyson é um bichinho igual um touro, gente. É um American Bunny Pocket. Tá aqui, ó. O amigo aqui, Ranier. E aí, gente? Tranquilo? Ranier, por que você tá desfazendo dele? Tô sem tempo, galera. Tô sem tempo e não acho justo pro cachorro também. Galera, o Ranier adquiriu esse dog tem dois anos e meio, mais ou menos? Mais ou menos dois anos e meio. Peguei filhote. E ele tá sem tempo pra cuidar do cachorro, dar o trato que o cachorro merece. Trabalhando muito, criança pequena. E o amigo dele, o Matheus, me ofereceu, que o Matheus me conheceu pelo canal do YouTube aí. Valeu, Matheus, obrigado. Lembrou de mim. Me ligou, como eu não tenho tempo, como vocês sabem que eu não posso ter cachorro lá em casa. O meu vizinho, o Leandro, tava doido pra adquirir um cachorro lá, que mora no segunda idade. No segunda idade pode ter cachorro. E a esposa dele. Aí eu lembrei deles e mandei foto pra eles, gostaram. E eles vinham me buscar aqui, ó. Agora o Tyson. Tyson, Deus me livre. O bicho é forte pra caramba. Olha aí, galera. A estrutura do moleque, dois anos. Vai ficar com ele lá agora, em cima lá, no segunda idade de casa. E sempre que eu puder, eu vou estar fazendo um vídeo aí, mostrando pra vocês. Beleza? Tá aí, o Tyson. American Balizinho, monstro. Olha a grossura desse moleque. Eu vou colocar foto pra vocês aí do pai e da mãe dela. Da mãe dele. Os bichos é monstro. Valeu, galera. Dê esse like maroto aí. Olha aí, galera, o monstrinho. O bicho é uma tora, velho. O bicho é forte demais. O bicho é uma tora, velho. Eu chego mais ou menos seis horas, sete horas, dou outro copo. Tamanho do pescoço dessa criança. Tamanho do pescoço. Você tá doido, velho? Pessoa dele é grosso demais. Tamanho do pescoço. 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 Olha aí galera, o monstrinho O bicho é ligado no 220 Tyson 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 Aqui aparece aqueles viados Aqui aparece aqueles viados Demais né Coiote também Ele corre atrás não Ah de madrugada Aí galera, o Tyson tomou conta do carro Caí no banco do carona o folgado Tomou conta do carona Moçadão Bicho é forte demais Caramba, o Anier mostrou a foto do pai dele Vou deixar até aqui no final do vídeo Mostra, ele vai ficar igual o pai dele Não, forte mesmo Vai só abrir esse peitoral Tem até um peitoral top Bicho é um monstro Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.